A Gabirosca tá lançando, faz binai até o chão Já dançou o Homem Bomba e também o Xerecão Já chegou a Domingueira, eu vou ligar meu paredão Pra beber um macatu e ver a Checa no chão Pega Checa, bota a Checa, desça a Checa e vai no chão Pega Checa e vai no chão Pega Checa e vai no chão Pega Checa e vai no chão Mais um pouco, vai Pega Checa e vai no chão Pega Checa e vai no chão Pega Checa e vai no chão Suíga, feite e bu Chegou a Gabirosca, rapaz A louca dois, estourado, rapaz A Gabirosca tá lançando, faz minai até o chão Já dançou o homem bomba e também o xerecão Já chegou a domingueira, eu vou ligar meu maridão Pra beber um macadu e ver a checa no chão Pega a checa, bota a checa, desça a checa e vai do chão Pega a checa, bota a checa, desça a checa e vai do chão Pega a checa e vai no chão Pega-check e vai ir no chão Pega-check e vai ir no chão Suíga miserável em chão Pega-check e vai ir no chão Suíga pitbull que eu já fui Chegou a gabinosa rapaz Se quer levar essa banda pra sua cidade é facinho 071-98715 0906 Tropical Produções e Eventos É que minha leitura é pouca, sabe?